Boa noite. Estou aqui para vos apresentar Infinite Frame para resolver um problema que é como montar painéis de molduras com diversas configurações num sistema montável e desmontável. O Infinite Frame surgiu para resolver esse problema, desde painéis pequenos aos painéis diversificados, aos maiores. Este último lado direito em baixo tem cerca de 2 metros e 30 de comprimento. Como funciona? Através de um site fazemos o upload das fotografias para dentro do site, ensaiamos o nosso painel neste caso de uma árvore genealógica. No final, o site diz-nos o que temos que comprar e recebemos em casa os painéis prontos para montar. Peço o favor de ligarem agora neste último retângulo o filme. Não. Bom, só para explicar, peço desculpas. Era uma montagem rápida daquele painel da árvore genealógica para ver como funcionava. Obrigado mais uma vez.